Aí, no refrão, o barítono dobra sozinho, mas tudo dobrado na música. Aí, ficando gravando, né? Agora tá gravando. Tá bom. Não. Opa, opa, alô, alô, alô. Vamos de novo. Dobra ou não? O bien. Foi. Foi pra mim, foi. Segue. Aí, sopra aí, a gente faz o seguinte, faz a outra frase. Aí, a gente para. Aí, repete isso ou vocês acham que é melhor fazer o negócio inteiro? Então vai, vamo. Não. Então vamo. Aí, se inscreva. Aí. 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 Legenda Adriana Zanotto